uma uma janela muito legal para a comunidade lgbt que é mais x e não é então essa questão da do lgbtq e é mais é isso né é porque eu acho que tinha havia muito preconceito e super pop começou a trabalhar nisso há 20 anos a gente fala que eu sou muito assim eu acho que cada um é o que é a gente tem que respeitar e eu bato muito nessa tecla eu acho que eu fico muito feliz em ver hoje que as coisas estão muito mais aceitáveis as pessoas podem trocar de nome as pessoas podem ser o que elas são eu acho que homem pode usar sai se quiser eu sou dessa eu acho que cada um no seu quadrado e eu bato muito nessa nessa tecla e e ela falou a minha a minha amiga me falou negócio é verdade eu fiz uma entrevista que me marcou muito ela é bem recente porque a gente pensa que sabe tudo mas na realidade não sabe e eu tinha uma imagem não verídica de crianças trans eu não sabia não tinha conhecimento e eu levei agora recente o pai de uma menina trans e ele começou a me falar contar o quanto a menina já nasceu assim no caso dele e que ele batia na criança que ele queria que ela virasse menino com 3 4 anos que ele chegava em casa a menina saia correndo do pai e aí uma vez ele falou para ela que o nome é joão sei lá não me lembro exatamente o nome da menina aí diz que ela falou assim a menininha trans para pegar tá bom joão se você se você quiser papai mas maria se você para me fazer feliz não é joão para te fazer feliz mas maria é o meu nome sabe então e aí ele me contou a história inteira de que o desde que a menina nasceu era um menino mas era uma menina trans ela queria usar tutu ela queria usar vestido e aí a história foi se desenrolando e eu fiquei muito emocionada assim de de ver é um pai ogro que era motociclista né e ele contando que aí nesse dia ele bateu na criança saiu para casa de um amigo e o amigo expulsou de lá falou meu você é um desculpa merda de bater na tua filha porque ela é diferente mas o meu filho tá doente então aquilo deu um deu um wake up call nele e aí ele realmente aceitou a filha e pegou falou bota aí o tutu e sai comigo na rua isso me marcou muito de ver o quanto a gente mesmo achando que entende a gente não entende é então essa me marcou bastante também a história de 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 uma criança aquela a nardone né que eu entrevistei a mãe da menina que morreu me marcou bastante e essa essa menina essa menina transa que está falando hoje tá com que idade seis né tá com dez aninhos tá com dez aninhos tá no meu canal do YouTube também se você quiser quem quiser acessar lá no é Luciana Gimenez no canal do YouTube tem entrevista que eu fiz com o pai é uma loucura que a gente não tem o conhecimento de quanto é no caso dessa menina ela nasceu assim mesmo entendeu não é porque às vezes a gente acha que a isso aquilo não e o que é uma decisão pesada para um pai começar a botar no hormônio segurar a puberdade mas porque você tem que realmente acreditar que aquilo é orgânico para criança tá lá no meu canal é bem legal a entrevista caramba é verdade porque uma criança esse é o tipo de coisa que qualquer intervenção nessa idade é uma mudança para a vida inteira intervenção ou não intervenção né porque por exemplo no caso dessa menina se ele começar a segurar a puberdade para ela não não crescer como um menino se realmente for verídica e e a verdade dela que para ela vai ser muito mais fácil porque quando você não não deixa virar não deixa chegar a puberdade masculina entendeu mas é uma responsa imagina você tomar essa responsa é uma hora que você como pai você fala meu e aí e se eu tiver errado que é uma responsa grande né porque eu meio que irreversível eu acho algumas coisas com certeza então foi uma luta desse pai com essa mãe e eu foi bem emocionante assim uma entrevista bem legal isso isso me faz pensar um pouco porque assim eu não duvido que que existem pessoas que nascem no corpo errado assistirei é mas assim o que o que esse caraca eu fico pensando imagina não não tenho não tenho nenhuma resposta nem espero nenhuma mas é o porquê que que o corpo não corresponde a imagem que você tem de si mesmo cara desde tão criança eu imagino que tem uma parte na hormonal no cérebro da pessoa que que fala assim você é homem mulher você se percebe não uma parte que fala que você é mas a parte que diz o como você se percebe e essa parte por algum motivo não não se associa bem errado eu acho também que doideira né cara é algo que nossa imagina imagina uma situação dessa aí 50 anos atrás então até hoje né porque tem muita verdade até hoje né imagina se eu tô falando que eu que eu sou super moderna fiquei emocionada com a situação e eu vivo isso há muitos anos é que eu devo de ver de ter pessoas trans é de ter contato imagina que se pra mim foi foi diferente pra pra quem não tá nesse meio que não tem tantos amigos lgbt e não e eu acho que realmente é uma dissociação né é o corpo físico pelo que elas relatam no meu programa o corpo físico não combina com a cabeça com como a pessoa se vê deve ser uma tortura né mas você se vê de um jeito que você não é para essa não sou eu essa não foi imagina se eu pensar se eu sou homem tô nesse corpo ia ser uma tipo difícil né e eu acho que tipo falar um exemplo que é totalmente diferente do caso da trans mas que eu acho que exemplifica o como isso é possível existem pessoas que pô perdem o braço e elas sentem mesmo o braço não estando lá ou seja existe algo que sente que tem a percepção do corpo e mesmo sem ele realmente estar lá né sim a gente vê o tammy né o tammy é um pai é um assim e eu entrevistei o tammy quando era a tammy quando era menina jogava cabelo tal e ela não se ela na época não se sentia confortável era o tammy você vê hoje que ele tá muito mais feliz tá casado com filho e é isso não tá mentindo é aquilo ele é aquilo quando tu conversou com ele é ainda tava num corpo feminino mas já se já se comunicava já era aberto eu conhecia o tammy ele era uma menina na menina mas aí eu eu participei desse processo todo de dele ir no programas várias vezes várias vezes é e você vê essa pessoa você vê que hoje ele tá muito mais realizado né e quem somos nós para julgar o outro vai fazer eu nunca mas cada um faz o que quer sinceramente não se eu chegar aqui amanhã e você fala assim meu nome é maria o meu nome jovem só tá bom tô nem aí eu acho que cada um tem que ser o que é e o mundo é livre né devia ser então o meu mundo é livre eu acredito que por isso que eu tento passar isso muito no super pop eu acho que a gente tem a obrigação de respeitar e você não tem nem que aceitar que a vida do outro que você tem a ver com isso exatamente né cada um na sua